A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Por Jesus cantaremos nós no céu Glória, glória, paz, salvação do Senhor Eis que todos Anjos e santos sem fé Temos de bem coroado Rei do céu, Senhor Tão alegres seremos na vida ali Pois veremos Jesus que na cruz venceu Provas ele nos deu já por ter Vindo aqui Oh, queridosa esperança do povo seu Salvos por Jesus Cantaremos nós no céu Glória, glória, paz, salvação do Senhor Eis que todos Anjos e santos sem fé Temos de bem coroado Rei do céu, Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.